O vídeo que você irá assistir a seguir é baseado em fatos reais e está repleto de conhecimentos filosóficos e científicos. Não quer dizer que o que for falado irá servir para você. Por isso, assista com muita cautela. Nós vamos trabalhar nesse vídeo com o tópico quando coisas ruins acontecem às pessoas boas e o que fazer, eu sei. Parece injusto que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, mas deixe-me te contar uma pequena história que aconteceu comigo recentemente. Lembre-se que eu não sou modelo para absolutamente nada, minha história não é diferente da sua e eu não vou contar nada que me santificou aqui. Eu tendo a ser exatamente igual a você, mas mesmo assim acho que essa história que eu vou contar sobre sofrimento e sobre dor vai ilustrar bem o tema desse nosso vídeo. Quase toda discussão religiosa e de significado da vida ou até da justiça social se concentra na questão do sofrimento. Nós glorificamos o sofrimento, não é verdade? Isso acontece muito na nossa cultura brasileira. Acreditamos que tudo tem uma explicação. Deus ou o universo estão comandando tudo que ocorre conosco. Há um senso de justiça em tudo que fazemos. Se formos bons, conseguiremos coisas boas. Acreditamos que os humilhados serão exaltados. Acreditamos em justiça e uma moral que existe entre nós em algo que sempre vai acontecer para alinhar as pás do universo. Pois é. Eu lembro exatamente do barulho que o carro fez, da minha cabeça batendo no carro, do meu quadril batendo no carro e da minha perna quebrando. Sim, a perna quando quebra faz um barulho não muito agradável e durante alguns dias eu sonhei com isso. Sabe quando você segura um saco de, vamos usar uma metáfora aqui, de monta tudo? Pois é. Essa foi a impressão que tive quando comecei a segurar a minha perna para evitar qualquer tipo de movimento. Segundo os ortopedistas, e vocês podem ver isso pelo raio-x, era uma fratura do tipo gravíssima. Gravíssima. Apesar de não ter sido exposto, o fêmur estracelhou em pelo menos cinco partes. Uma delas bastante afiada, diga-se passagem. A perna direita estava apoiada no chão e a pressão da perna esquerda no momento do acidente ajudou a fazer uma alavanca. Parecia mais ou menos uma caneta-bique quebrando. Se você teve infância e já quebrou uma caneta-bique, sabe exatamente do que eu estou falando aqui para você. Então, não foi uma sensação agradável. Na verdade, eu nunca havia quebrado um osso de uma forma tão forte. Já tinha quebrado, claro, o dedo e o mindinho. Já tinha quebrado o cotovelo, mas desse jeito tão estrambólico, não. Lembro de cair, lembro de rodar, lembro de rodopiar no chão, de bater a cabeça, de absolutamente tudo, tudo, tudo. E a única coisa que eu gritava era, chama meu chefe, chama meu chefe, chama meu chefe. Quando ele chegou, eu pedi para chamar a minha esposa, claro. Claro, isso tudo não me impediu de estar desperto durante todo o processo. Eu sinto orgulho em dizer que em nenhum momento eu desmaiei. Pelo menos não até tentar subir até a minha casa de muletas. Quando eu levantei, não tinha mais pulsação. Mas fora isso, até o momento em que colocaram minha perna no lugar, eu fiquei desperto. E, na verdade, isso acabou sendo uma coisa muito natural. Não que exista, claro, um estado ideal de consciência, perfeito e único para todo mundo. Mas acredito que lutar para alcançar esse estado de estar desperto é essencial em todos nós. Nós nunca saberemos onde podemos chegar com essa consciência da situação onde nós nos comprometemos na resolução do problema e não com a emoção. Essa filmagem ocorreu na ambulância, uns 15 minutos após o acidente. Pode falar. Arruda, eu estou chateado contigo porque primeiro que eu me acidentei, fissurei, acho que o joelho da perna, o fêmur. E você não veio fazer a respiração boca a boca, velho? Que história é essa? Pô, é o único dia que você tem a chance. Estou esperando. Beijo. Essa filmagem foi feita na ambulância dos bombeiros que me resgataram. Como é possível ver a minha perna encolher um pouquinho na parte do fêmur. E quando eu segurava, eu tinha aquela impressão e perguntava para todo mundo. Gente, eu estou segurando meu joelho. O que aconteceu? Minha perna encurtou. O que houve? E vocês percebem que 15 minutos depois, eu estava sendo eu. Eu estava naturalmente vivendo o que estava acontecendo de fato. Poderia continuar gritando de dor, apesar de não estar sentindo. Mas eu optei por ter uma estratégia que me desse um pouco mais de equilíbrio mental. Porque eu sabia que os dias seguintes seriam bem pesados. Foi a maior dor que eu senti na vida? Provavelmente naquele momento sim. Foi uma dor fenomenal. Mas de verdade, gente, eu já tive dengue hemorrágica. E acho que comparando agora, foi até um pouco maior do que a dor que eu senti. Ao fraturar em tantas partes o meu fêmur. A dengue doía mais, talvez por ser em todo o corpo. Eu concentrei-me para não desmaiar. Apenas. Meu foco era em resolver o problema. Logo, a ambulância dos bombeiros chegou. E eu fui levado para o hospital de base aqui de Brasília. O que eu sabia é que nas semanas seguintes, minha vida seria mais ou menos assim. Um misto de picos de dor com estados progressivamente decrescentes de desconforto. Essas dores viriam, mas eu tinha a opção, no intervalo das dores, de ser Alisson. De ser eu mesmo. E de não ser aquela pessoa, sei lá, eu não estou falando aqui de ter pensamento positivo. Yes, yes, yes. Eu acho isso uma babaquice, uma besteira danada. Mas de ser eu mesmo dentro desse processo. De não me concentrar única e exclusivamente nas emoções ou na dor. Para não dar margem ao sofrimento. Na verdade, eu propus-me a concentrar-me especificamente na vida. E na festa que é essa vida. A experiência de entrar em um hospital público nos faz ter o compromisso moral de lutarmos pelo SUS. Mas isso, claro, é assunto para um outro vídeo. Quando colocaram minha perna no lugar no hospital de base, foi mais ou menos assim. Que nem essa corda de crossfit. O ortopedista balançou pelo menos 20 vezes a minha perna quebrada para alinhar, pelo menos provisoriamente, os ossos. Eu urrava de dor. E nesse momento, as pessoas estavam em volta. Meu chefe e minha esposa sofreram também dolorosamente pela situação. Foi bem devastador. No dia 21 de junho, passei pela cirurgia. E eu tenho que fazer essa reclamação. A cada maca nova, uma perna quebrada. A perna começava a cicatrizar, a ossificar. Só que as macas não têm um padrão de altura. Mesmo que você tente regular, é quase impossível. Então, a todo momento que eu era mudado de maca, eu sentia a perna quebrar novamente. A transferência de macas em uma canoa feita por lençóis foi um pico de dor rotineiro. Fui transferido para um hospital particular e foram dois dias, acredito, dois dias. Se fosse no hospital de base, demoraria 15. No hospital particular, somente dois. Eu estou sendo irônico aqui porque deveria ser imediato. Foram dois dias até a cirurgia no hospital particular. Eu não era vítima da situação e, como nós sabemos, shit happens all the time. Problemas, assim, vão acontecer o tempo todo. Eu não fiquei de mimimi, não fiquei me desculpando e não fiquei buscando sentido para o que aconteceu. Dois dias depois da cirurgia, eu voltei para casa. Feliz da vida. Mas você acha que acabou? Não, não acabou não. Saí do hospital, fui para casa sem anti-inflamatória. Aliás, sem antibiótico, achando que estava tudo bem. E aí a febre começou. Alguns picos muito altos de febre. Estava com um quadro provável de infecção. Digo provável porque até agora eu não recebi os exames que fiz. Os médicos, claro, ainda têm medo de processo. Mas tive quase uma dezena de picos de febre ao longo do dia, oscilando até 38 graus e meio de febre. Voltei na quarta-feira para o hospital e lá a médica, doida para acertar um diagnóstico, esquecendo que não estava lidando com um saco de batatas, disse para minha esposa. Ou ele tem embolia ou ele tem trombose. Olha que coisa bonita. A fala da médica foi abaceladora em nossa família, obviamente. Ela não cogitou a possibilidade de um quadro de infecção ou um quadro de reação à própria cirurgia. Já foi dando o diagnóstico. Ou ele tem embolia ou tem trombose. Como a gente tem na família casos de pessoas que morreram de trombose, foi algo desnecessário. E aí eu pergunto o que você faria numa situação dessa. Eu vou dizer o que eu fiz. Esse foi o dia 25. Assim que eu percebi a notícia, eu não consigo ler lábios das pessoas, mas nesse dia eu não sei o que aconteceu. Eu percebi o que a médica disse. Eu falei para minha esposa o seguinte. Nós precisamos de uma impressora 3D. Se forem cortar a minha perna, quero uma perna do homem de ferro. Obviamente que a minha esposa não conseguiu esconder a vontade de chorar com o diagnóstico. Foi uma coisa pesada. Por conta, sei lá, de um mau profissionalismo da médica. E a única coisa que eu disse foi isso. E isso é real. De fato, aconteceu. Meu compromisso era com um problema que tinha de ser resolvido e não com a emoção. Quando a gente lida com a emoção, quando a gente tem um foco só na emoção, como que ela surge, como é que ela se desenvolve, por que ela está ali, a tendência é que a gente esqueça de resolver o problema. E você quer saber de verdade se eu estava preocupado com a minha perna? Claro que eu estava. Muito preocupado. Mas o que me movia era o pensamento. Eu estou gostando muito dessa festa e não quero sair agora. Tire a perna se for necessário, mas me deixe na festa. Era a única coisa que passava na minha cabeça incessantemente. Eu estou gostando muito, muito da minha vida. Não quero sair dela agora. Tire essa perna. Bota uma perna aí, sei lá, de verdade, do homem de ferro. E vamos continuar. Vamos continuar. Tem um round 2 ainda. Uma breve consideração despretensiosa. Não que eu tenha ouvido isso do ortopedista, mas imagine se um grande grupo internacional de investimentos começasse a comprar os hospitais, os planos de saúde no Brasil, os laboratórios de imagem no Brasil, os laboratórios de exames e fabricantes de próteses do Brasil, que não me poderíamos dar a esse cenário. Você sabe disso. Não que isso já esteja acontecendo no Brasil. Eu não quero acusar nada, ninguém, nem o governo, nem esses grupos e nem o sucateamento da própria iniciativa privada nesse sentido. E muitos nacionais vão falir por conta disso. Mas qual o nome que a gente pode dar? Resposta, esteira de recuperação e produção de doentes. Esqueçam saúde pública, esqueçam que vocês estudaram. Nos próximos anos a coisa vai piorar. Mas voltando aqui para a nossa história, sendo um pouquinho mais otimista, no dia 31 de junho, voltei para casa. Eu acho que eu tomava mais, sei lá, antibióticos, mais qualquer coisa do que me hidratava com água. Era muito antibiótico. Voltei para casa. O diagnóstico de infecção hospitalar nunca veio formalmente. Talvez fosse uma reação grande à cirurgia. Nós nunca saberemos de verdade. Aí tem um Gugu me levando de volta para casa. Enfim, os passos futuros. Olha só, são seis meses de recuperação de hoje em diante. Com a prótese de titânio que vocês estão vendo aí, estão vendo o raio-x. Quarenta e poucos centímetros, três parafusos e aí o fêmur ainda solto em várias partes. Eu não sou mais original de fábrica. Que pena, né? Ainda vou passar seis meses na reabilitação da marcha, fazendo muito fisioterapia. Adoro, gosto, faz parte. Quanto mais eu fizer, mais rápido será a minha recuperação. É nisso que eu estou me concentrando. E aí nós temos um saldo muito cruel. Eu não sei se você tem estômago para ver isso, mas enfim, vou falar do saldo. Como eu era antes desse acidente, como eu fiquei depois. O saldo disso tudo é que antes eu era moreno, alto, bonito e sensual. E hoje eu sou assim, tampinha, com corpo de barril, cabeça meio grande, pardo. Não dá para ganhar sempre, não é verdade? Bom, é uma brincadeira, viu? Não fique com raiva, não. Mas é porque eu sou assim, de fato. Do lado direito, não do lado esquerdo. Não deu nessa encarnação. Mas enfim, na próxima, quem sabe. Eu achei que teria ao longo do percurso alguma revelação, alguma ideia brilhante ou algum ressignificado. Então eu acordava achando que a luz divina, a centelha divina iria tocar-me para escrever um livro ou ter uma ideia sobre a humanidade, uma nova missão, uma revelação, uma experiência de quase morte. Bom, nada disso aconteceu. Absolutamente nada. Talvez os planos divinos já estivessem aí glorificados, já tivessem feito o seu papel total na minha recuperação. O fato de eu não ter sido atropelado me ajudou bastante. O Jeep Renegade é duro pra caramba. Vocês não têm noção. No dia que vocês não tiverem mais condições de dirigir, por favor, não comprem uma máquina de guerra dessas. Compre alguma coisa que amasse, por favor, para absorver o impacto. Porque você provavelmente vai salvar a vida de alguém. Voltando pra cá, a dor ocorreu. De verdade, a dor ocorreu. A dor vai ocorrer. A dor vai continuar ocorrendo o resto da vida. Em outras situações, claro. Mas eu escolhi, de verdade, não sofrer. Eu escolhi não sofrer. Outra lição que tive é que sentir dor não é nada glorioso, não é nada glamuroso, não é nada de bom, mas é algo normal. Superar a dor também não é algo do outro mundo, não. Não me tornou uma pessoa melhor. Não me tornou uma pessoa mais inteligente, mais capaz, sei lá, de ser um bom professor. Nada disso. É um evento humano. Isso faz parte. Eu passei por isso. Você já deve ter passado por uma dor emocional, de um câncer, de um rompimento familiar, enfim, de não ter dinheiro, às vezes, para comprar comida. Quem passa fome sabe exatamente do que eu estou falando. E isso faz parte. São eventos da vida. Qual foi o saldo real? Claro, eu estava brincando até agora, mas o saldo real foi o seguinte. A minha família se uniu mais um pouquinho. E isso eu gostei pra caramba. Eu fiquei muito, muito feliz. Foi uma coisa que me manteve vivo e em pé. Não literalmente, claro, porque senão eu ainda caio. Descobri em meu chefe, na esposa dele, uma fraternidade incondicional. Considero irmãos mais velhos. Espero que eles entendam, porque são um pouquinho mais velhos que eu. Enfim, minha esposa não tem limite para cuidar de quem ama. Então, acho que o laço marital aumentou por conta disso. Li diversas vezes as mensagens de carinho dos alunos. Diversas vezes. Vocês não têm noção. Li 2, 3, 10, 20 vezes. Cada oração para a nossa recuperação foi importante. Então, eu sentia muito o amparo de vocês esse tempo todo. Estive de bom humor em 99% do tempo. De verdade. De verdade. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Psicologicamente falando, tem um lado bom. O lado ruim é que o médico não te ouve. Se você está bem, não está reclamando, não está queixoso, ninguém para para te dar atenção. Eu não tenho tanta autonomia assim. Ainda mais quando tento pular entre macas com a perna quebrada. Então, eu dizia para o ortopedista. Olha, deixa que eu faço. Deixa que eu me arrasto de uma maca para outra. Obviamente que eu tentava mexer a perna, só mexia um pouquinho e eu caía de dor. A perna estava quebrada. E não saí com os efeitos psicológicos da hospitalização, que foi uma coisa muito boa. Sei lá, 7, 8, 10 dias internado, juntando tudo, 12 dias internado. E aprendi que em um hospital estar sem acompanhante e não gritar de dor é pedir para ser tratado como um pedaço de isopor. Ninguém te ouve. Mas uma coisa é você reclamar, gritar de dor. Tem uma pessoa que está te acompanhando ali, reclamando o tempo todo fora do quarto. Dentro do quarto, mantém a vida, mantém o bom humor. E acredito que isso serve para os problemas que nós temos. Sobre a pessoa que me atropelou, olha que coisa interessante. Lembro que uma amiga me falou o seguinte, Alisson, o seu problema é que você vive a partir do perdão cristão. Verdade. Você aprendeu a ter isso. Então, na minha cabeça, poxa, não, vou conversar com a pessoa, ver se a pessoa está bem, se o carro está bem. Talvez vire amigo. Essa visão que nós aprendemos a ter de um perdão cristão. Não estou criticando quem tem esse tipo de perdão. Não, mas vou mostrar uma contraposição. Eu já estava querendo perdoar a pessoa, virar amigo. Não dá. É preciso ter um perdão um pouquinho diferente do perdão que ela me ensinou, chamado de perdão judeu. Você se arrepende do que você fez, exatamente o que você fez, como você vai evitar que isso aconteça de novo, e como você vai se responsabilizar pelo que fez. Ela prestou socorro e está pagando parte da recuperação. Eu acho que isso mudou um pouquinho a minha maneira de ser. Na verdade, na busca de responsabilizar as pessoas, aceitar com responsabilização, eu acredito que isso foi um grande ganho, digamos assim, desse processo todo. E aí, esse nosso vídeo está falando, na verdade, do assunto quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Eu contei uma pequena história que aconteceu comigo. Como eu disse, não me glorifica, não me torna melhor que você ou pior que você. Na verdade, me dá seis meses de fisioterapia pela frente. E certamente, a forma como reagir a tudo isso foi coerente com o que eu acredito, com o que eu falo nas lives, com o que eu vivo no Psicologia Nova, com o que eu passo para vocês nas aulas. Mas o que eu acredito não nasceu comigo. Vocês sabem disso. E eis a importância de aprender, de conversar, de ler, de discutir, de conversar com pessoas mais experientes, porque essa experiência confirmou os meus valores. Acredito que uma parte desse desprendimento que eu tive com essas questões emocionais veio em parte da leitura do livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, do Harold Kushner, um rabino muito inteligente, muito inteligente, tem uma história de vida fantástica, ímpar, assim como você e eu. Nós temos histórias ímpares, seis bilhões de pessoas, um pouquinho mais, na verdade. Nós temos histórias únicas e a gente acaba se achando muito especial e buscando sentido para as coisas. Enfim, Kushner diz o seguinte. Bom, eu não sei ler em inglês, brincadeira, eu sei, mas eu estou com uma preguiça danada. Vou colocar logo aqui a tradução em português. Existe uma resposta para a pergunta de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? A resposta seria perdoar o mundo por não ser perfeito, perdoar a Deus por não fazer o mundo melhor, alcançar as pessoas ao redor de nós. E continuar vivendo apesar de tudo. Não mais perguntando por que algo aconteceu, mas perguntando como responderemos. O que pretendemos fazer agora que isso aconteceu. Vocês estão vendo que, na verdade, acaba sendo uma aula de psicologia. Eu posso botar a culpa em Deus, buscar o sentido em Deus. Posso buscar o sentido nas almas, nos espíritos. Posso buscar o sentido no universo. Posso buscar o sentido na astrologia. Posso buscar o sentido numa tia que não quer que eu progrede na vida, num mau olhado. Eu posso buscar o sentido. E o Kushner vai falar o seguinte. Para de buscar o sentido. Aceite que o universo é imperfeito. E que algumas coisas da vida, alguns eventos da vida, acabam acontecendo de um jeito ou de outro. A questão é como você vai lidar com isso. E aí, algumas lições que nós vamos ver brevemente. Eu poderia ter pensado muitas coisas erradas, muitas coisas erradas mesmo. Poderia ter me afundado numa depressão, numa crise de ansiedade. E aí, nós temos esse problema. O problema de querer, desesperadamente, um sentido para os fatos da vida. Um sentido para o casamento. Um sentido para uma reprovação no concurso público. Para um acidente, um atropelamento. Um sentido para uma doença. Para o nosso vizinho, que não tem um coração bom, ter conseguido alguma coisa. E eu, que acho que tem um coração bom, não ter conseguido absolutamente nada. Eu poderia ter pensado uma série de coisas erradas. E na tentativa de encontrar o sentido para as coisas, eu certamente ligaria os pontos de forma errada. Se eu ajudo e sirvo ao próximo, por que coisas negativas voltam contra mim? Qual o significado disso tudo? Alguém que não gosta de mim está enviando energias negativas. Eu não mereço sofrer. É esse o tipo de justiça que existe? Pela terapia cognitivo-comportamental, vocês conseguem ver que nós temos aqui esquemas e nós temos valores muito bem colocados. Crenças intermediárias muito bem colocadas. Se eu parto disso, já estou dizendo para mim mesmo, olha, tem alguma coisa errada. Eu estou partindo de um julgamento que não vai dar conta da realidade. E cá, para nós, nós somos tão imperfeitos, tão imperfeitos, que dificilmente nós vamos conseguir entender a nossa própria vida. Talvez um dia. É por isso que eu luto sempre. E falo sempre que nós devemos buscar estar sempre despertos para a situação. Primeira lição, aprendendo a ser gente. Não fico ofendido com essa expressão, mas talvez seja a melhor expressão para sintetizar o que eu tenho a ensinar aqui. Brevemente, devemos separar duas coisas. Os fatos evitáveis e os inevitáveis da vida. Eles devem ser julgados de forma diferente. Os fatos evitáveis têm algumas características. Alguém é responsável e é possível prevenir. E os fatos inevitáveis? Eles têm diametralmente outras características. Ninguém é responsável e eles acontecem. Então a gente aceita. Eles fazem parte da própria vida. Nós vamos ter picos de dor, como falamos em um ponto passado no nosso vídeo. Vamos ter situações, vamos ter coisas inesperadas e as coisas vão acontecer. E é isso mesmo. Não tem sentido. Não precisa buscar um sentido. Você não precisa buscar essa segurança em um sentido de algo. Na verdade, estou te dizendo o seguinte. Em algumas situações da sua vida, se você busca uma explicação, você vai se sentir mais inseguro por uma pseudo explicação, por uma explicação falsa, do que necessariamente o fato de aceitar o que aconteceu. Aceita. Aceita que dói menos. Acredite. Quando o fato é inevitável. Aprendendo a ser gente, lição número 2. Quem foi que disse que nós somos santos? Se nós fôssemos santos, não estaríamos aqui. Eu não sei qual a sua religião, no que você acredita, mas boa parte das religiões hoje em dia, até no aspecto moral, se nós formos falar, meio ateu aqui, não acreditam nessa história de santidade. Nós não somos santos. Nós não somos merecedores de toda a bondade do mundo. Nós precisamos colocar o pezinho no chão. Tem uma história bem rápida que perguntam para o Divaldo Franco e para o Chico Xavier. Como vocês sabem, eu trabalho com a doutrina espírita. Eu sou espírita, minha religião é essa, com orgulho, diga-se passagem, e acredito que tem algumas coisas do espiritismo que acabam sendo universais. Perguntaram para o Divaldo Franco. Poxa, Divaldo, por que nós fomos expulsos do paraíso? Nós caímos aqui? Ele deu um discurso danado e tal, falando por que nós havíamos perdido toda essa graça, e aí, por sermos pecadores, temos que viver aqui na Terra. Aí perguntaram para o Chico. Chico, eu não sei se essa história é verdade, mas me contaram assim, achei bonitinho. Chico, por que você acha que caímos aqui na Terra? E aí ele disse o seguinte, de onde é que você tirou a ideia de que nós caímos? Nós nunca levantamos, nós nunca fomos tão especiais assim, tão merecedores das coisas. E talvez isso ilustre bem o que eu vivi naquele momento. A coisa acontece, a coisa simplesmente acontece. Eu não sou necessariamente uma pessoa boa, coisas boas acontecem a pessoas ruins, nós vemos isso todo dia quando nós ligamos a TV, e coisas ruins acontecem a pessoas boas. Lição 3, de onde você tirou coisas boas só acontecem as pessoas boas, e que coisas ruins só acontecem as pessoas ruins. Imagina o concurso público, quem é que passa no concurso? É quem tem um coração bom? Não, é aquela pessoa mais competente naquele momento. Às vezes uma pessoa com o transtorno da personalidade antissocial, borderline, às vezes uma pessoa com o transtorno da personalidade histriônica, às vezes aquela pessoa que você odeia, e que não vale nada na vida, um, sei lá, um flamenguista, um corintiano, alguém que torce para os partidos políticos hoje em dia, hoje em dia nós podemos já falar isso, né? E a pessoa passa, porque tem a ver com outras coisas que não a história de ter um coração bom. Se você acredita que com um coração bom o mundo vai abrir para você, volte a ouvir Lua de Cristal e assistir Ursinhos Carinhosos, porque a vida não está preparada para isso, não. Coisas ruins acontecem com gente boa. Lição de número 4, o que são coisas ruins? E aí vamos esclarecer o que são essas coisas ruins. Elas são elementos permanentes da vida, são elementos permanentes que vão acontecer durante todo o seu ciclo de vida. Ainda bem, porque significa que você está vivo e que você pode aprender ao longo da vida com essas coisas. Nós temos algumas coisas ruins aqui que são cíclicas, outras que trazem lições de reformulações de significados da missão pessoal e algumas outras coisas, talvez a maioria, são só coisas ruins mesmo. A próxima lição, lição número 5, é a culpa é de Deus, do universo? Ou será que a culpa é nossa? Nós acreditamos que quando uma crise se abate repentinamente sobre nós ou sobre aqueles que nós amamos, ela desperta em nós uma série de emoções, desde o sentimento de culpa por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer até a revolta contra Deus, contra o universo, contra a moral, contra a justiça cristã que nós acreditamos, por termos permitido, por ter permitido, melhor falando, tal tragédia. É fácil questionar, é fácil responsabilizar, é humano fazer isso. Mas quando nós estamos diante de uma situação dessa, ainda mais quando nós estamos prestes a morrer, será que questionar a onipotência, a responsabilidade dos outros ou a nossa é algo útil? Será que eles estão realmente ocupados, prestando atenção no que está acontecendo? Eu vou dar uma resposta aqui, que é a resposta que me satisfaz. Talvez não te satisfaça, mas eu acredito que seja uma resposta bastante razoável. Não tem problema algum em não saber a resposta. Desperte antes de responder suas questões existenciais. Antes de você entrar aí com o pensamento automático, dando logo a resposta, a culpa é disso, daquilo, daquilo, outro, é porque ninguém quer que eu cresça. A culpa é do universo que impede, que sabe que eu sou especial e que impede que eu cresça e tal. Antes dessas crises existenciais, desses xiliques existenciais, presta atenção no que eu vou dizer. Para e pensa, tu não é tão importante assim para mover o mundo. Ah, professor, esse fato então não é um fato divino, não é um fato do universo, não é um fato do controle do outro. E a pessoa lá que te atropelou faz parte, foi um acidente. Ah, e sua responsabilidade, professor? Você poderia ter adivinhado? Não, acabei de dizer que foi um acidente. Bom, se nós tomarmos por verdade que a crença na onipotência divina é cruel e ilusória, porque não está prestando atenção na minha vida, naquele momento ali que eu sofri um acidente, que não está prestando atenção em você, que precisou de meio ponto para passar no concurso, para conseguir dinheiro, para ter nascido numa família abastada, por exemplo. Bom, se nós partimos desse pressuposto que essas coisas de fato acontecem, talvez, talvez a ideia de buscar um sentido nas coisas também seja de fato ilusória. Algumas coisas na vida não são provas divinas que nós passamos. Algumas coisas na vida não são provocações do universo para que aprendamos lições. Essa ideia é ilusória. Nem tudo tem sentido e mesmo que tenha, eu e você não entenderemos sempre. Nós somos muito limitados, muito. Existe uma aleatoriedade no universo e a natureza é moralmente cega. Adoro essa frase. Lição número 7. Coisas ruins que acontecem a pessoas boas não podem ser explicadas sempre e não podem ser compreendidas. Minha gente, coisas ruins que acontecem a pessoas boas acontecem. É fato. A verdadeira pergunta que nós devemos fazer agora é, será que conseguimos aceitar o fato de que esta vida é imperfeita? Será que nós conseguimos aceitar o fato de que apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar da nossa imaturidade, apesar da nossa imaturidade, apesar de nós não estarmos despertos o tempo todo? Nós podemos amar a nossa vida? Nós podemos amar a nossa própria história? Não a ponto de nós nos acharmos especiais demais, mas a ponto de nós vivermos plenamente? Será que isso é possível? Eu acredito que sim. Então, não procure uma explicação para algumas coisas na sua vida. É a dica final que eu dou. Chega de desculpas, de sentidos existenciais. Eu prefiro que você enfrente a situação, resolva os problemas. E lá no final, provavelmente, quando você triunfar, você vai poder olhar para trás e encontrar esse significado. Mas, dificilmente, você vai encontrar esse significado dentro da sua própria dor. Espera. A coisa vai acontecer. A onda vai passar e você vai poder se levantar de novo, depois de seis meses de fisioterapia, e vai poder olhar para trás. Mas, nesse momento, se concentra na sua recuperação de vida. E vai poder se levantar de novo, depois de seis meses de fisioterapia,